Olá, meu querido e minha querida! Hoje nós vamos dar continuidade aos 6 passos para romper padrões limitadores, encontrando benefício nas emoções e como você se preparar e prestar lições dessas dores e emoções para conseguir eliminar a dor com maior rapidez. Vamos ao passo 2. Reconheça e aprecie suas emoções sabendo que elas podem te apoiar. Nunca interprete suas emoções erradas. A ideia de que qualquer coisa que sente pode ser errada é uma ótima maneira de destruir a comunicação honesta com você mesmo e também com as outras pessoas. Seja grato por existir uma parte do cérebro que tem via um sinal de apoio, um chamado à ação para efetuar uma mudança em sua percepção de algum aspecto da vida ou em suas ações. Se você está disposto ou disposta a confiar em suas emoções, sabendo que pode não compreendê-las no momento, mas que cada uma e todas que experimentaram existe para te apoiar e promover uma mudança positiva em sua vida, vai acabar com a guerra que antes travava consigo mesmo. Vai sentir que está se encaminhando para uma solução e geralmente essa solução é bem simples. Na Bíblia Sagrada tem uma passagem que diz Em tudo dá graças. Geralmente nos alteramos ou temos conflitos e disfunções emocionais porque não entendemos o que está acontecendo naquele momento. Tornar uma emoção errada raramente fará com que seja menos intensa. Lembre-se, qualquer coisa que você resistir tende a persistir. Cultiva o sentimento de apreciação por todas as emoções e como uma criança que precisa de atenção, você vai descobrir suas emoções se acalmando quase que no mesmo instante. Lembre-se, as emoções existem para te apoiar, gerar uma mudança positiva na sua vida se você parar para olhar com sabedoria e aprendizado. Por exemplo, se alguém fizer um comentário desagradável a seu respeito, não fique irritado, decepcionado, mas pense se faz sentido para você e seja humilde para reconhecer em que abordagem poderá estar crescendo com isso. E aqui entra outro conselho que está também na Bíblia Sagrada. Retenha tudo o que é bom. E eu acrescento, aprenda a se superar com as crenças limitantes. Cresça com elas. Beijoca e até o próximo vídeo.